E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, apesar de tudo que tá acontecendo, eu tô de boa, porque a gente não pode ficar triste com tudo que acontece no mundo, porque, mano, acontece muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então, mano, vou tentar manter meu alto astral aqui bem de pé e hoje eu tô aqui pra fazer uma baguncinha, não é mesmo? Vou fazer uma baguncinha. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho aqui minha garagem, né, que tem um Corvette, tem ali o XJ também, que a gente já fez muita bagunça e tem o Uno, né, rapaziada? Tem esse Uno aqui, loucura, que tá cheio de som. Eu fiz um projeto nesse carro no ano passado em que a gente colocou quase 20 mil reais de som nele. Pra você ter uma ideia, vou mostrar aqui, ó, do que que eu tô falando, tá ligado? Ó, vocês vão ver que aqui não tem pouco som, não. Ó, esse aqui é o som do Uno, tá ligado? Tão falando ali de quatro cornetas, duas de 405 e duas de 250, se eu não me engano. Quatro alto-falante médio de 800 RMS cada um e dois alto-falante grave, que são aqueles dois de baixo ali que tem 1900 RMS cada um. Ou seja, esse somzinho aqui dá pra dar uma bagunçada, dá pra dar uma causada. E aí eu pensei o seguinte, por que não a gente não dá uma volta com o Uno e dá uma causadinha com esse som? Porque a gente já fez vários vídeos aqui causando com o som do Uno e vocês gostaram muito. E se perguntar pra mim se eu gosto de gravar um vídeo desse, mano, não tem nem o que perguntar. Eu amo gravar esse tipo de vídeo. Ó, o Neira tá aqui, tá ligado? E, mano, eu preciso mudar algumas coisas nele. Eu tô com alguns projetos em mente. Um deles é mexer nesse banco aqui, ó. Porque como vocês estão vendo, o banco tá torto, tá ligado? O banco tá todo desengonçado e tá ficando bem desconfortável pra andar, né? Porque olha aqui a situação do banco. Se eu ficar no rumo do banco, ó, o jeito que eu fico aqui, ó. Fico aqui na janela, tá ligado? E aí não vai dar muito certo. Mas vamos ver o que eu consigo fazer de projeto esse ano do Uno, né? Um dos principais aí que eu tô querendo mesmo mudar é a parte de dentro e o motor. Porque eu tô achando que o motor dele tá muito fraco, então vocês se preparam aí que esse ano vai vir vídeo de motor novo no Uno. Talvez não seja agora porque esse é um projeto bem caro, é um projeto que tem que ser muito bem estruturado, muito bem organizado. Pra não dar ruim, né, rapaziada? Porque é um projeto bem caro. Só o som aqui, mano, já foi um projetão, ó, de módulo aqui atrás o que que tem. Temos aqui um cabo de vassoura que é usado ali pra segurar o porta-mala, né, de vez em quando. E o Neira não pode parar, né? Eu vou mudar a cor dele também, falando nisso, a cor logo, logo. Não sei se eu vou fazer uma votação ou se eu pinto ele direto, se eu mudo a cor direto, tá ligado? O que que vocês acham? Tava pensando, mano, envelopar ele, tá ligado? Mudar essa cor. Porque o preto fosco, acho que não tá muito legal, né, o preto fosco lá. Então o fosco fica um pouco apagado, né, rapaziada? Fica um pouco meio morto assim, não fica? Foi o que eu pensei. Aí eu pensei, tipo assim, no dourado, né? Eu acho que poderia ser dourado. Pensei também na cor azul, né? Pensei na cor azul e pensei no vermelho, né? Já pensou, de repente, colocar um vermelho igual o do Corvetão, mano? Ia ficar show, né, um vermelhão assim? Pensou? Ali no Uno. Ia ficar chavoso, hein, mano? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui e vamos causar com esse sonzeiro aqui que vocês estão vendo que o som do Uno não é pouca coisa. Tem bastante som aqui, dá pra causar muito. E também que tá saindo um vídeo novo aqui no canal todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então se inscreve aqui, deixa o sininho ativado e não perde nenhum vídeo, hein? Bom, bora lá? O Neira está aqui, ó, pronto. Aê, moleque, se liga. Vamos entrando na nave. Ó, para-brisa trincado por causa do próprio som. Aqui é hard, né, mano? Aqui o nosso rádio tive que mudar porque deu um probleminha. O antigo rádio queimou. Isso mesmo, o antigo rádio queimou. Junto com essa peça aqui, ó, que eu fui subir no capu do carro ali pro lá, mano. E essa peça quebrou e deu curto-circuito. Você acredita no negócio desse? Eu sou muito burro, mano. Mas o som tá zero. É isso que importa. E o som tá inteiro. Consegui recuperar essa chave aqui, ó. Passei um super bom dele que eu tava desgrudando as duas partes. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver como que tá as coisas aqui no Neira. Aí, ó, tem que puxar o volante forte senão ele não vira. Ó, de primeira, hein? Só que eu acho que a gasolina... Ó, será que aguenta, rapaziada, andar? Será? Ih, colou o xicrê. Já acabou de ligar? Tá, rapaziada, tá ligado? Vou tentar colocar uma gasolina boa aqui pra ver se isso melhora. Vamos ver se vão lá abastecer? Colocar pódio nesse carro. Aí eu quero ver se não vai parar de falhar. Se não para, ferrou, mano. Mas aí... Ih, ih! Já tá redondo já o motor, ó lá. Era falta de esquenta, né? Bom, rapaziada, primeiro de tudo, tamo chegando aqui no doce de gasolina que cês viram aqui, mano. O carro tá no cotoco, né? Mano do céu! Chega a ficar assurda, vai causar que isso sonha, mano. Vai causar aqui na chavadinha. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que dá pra ouvir aqui. Isso é massa, hein? Você tá só aqui, ó. Opa! Coloca cem reais pra mim de gasolina aditivada? Cê? Cem reais de gasolina aditivada? Deixa eu deixar. Aí. Vamos abastecer o trem, né, mano? Porque... Olha ali. Porque... Ah, agora baixou. Mas tá no toco, mano. O negócio tá acabando aqui, fi. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aí. É, vai dar cem reais, né? Eu pedi pra ele colocar cem. Então vai dar cem. Toga cem, né? Valeu, hein? Tá abastecido. Aí, será que vai parar de falhar, mano? Não sei, tá ligado? Vamos fazer o seguinte aqui. A intenção é causar com o som duro, né, rapaziada? Então, ó. Vamos colocar o outro músico aqui. Cê aqui é massa. Isso aqui é massa. Isso aqui vai causar. É assim. É assim que é. É. Cê aqui, velho. Cê aqui, velho. Não tá tremendo por causa do movimento do carro. É sério. Não tá tremendo por causa do movimento do carro. É por causa do som, velho. Não, não, não. 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 Ah, parou, parou, parou. Espera só na hora que eu vou parar no sinaleiro. E aí, eu quero ver se isso aqui vai vibrar mesmo. Porque, mano, com o carro andando esse negócio tá vibrando, tá ligado? Deu a minha cidade, rapaziada. Olha que vista bonita, mano. Olha isso. Que coisa linda de Deus. Estou ficando caminhando, olha lá. Que feia lá. Olha lá. Estão tudo mundo de boa, moleque. Vamos parar no sinaleiro ali na frente. Vou dar um grauzinho aqui nesse som aqui pra nós sentir, tá ligado? O sinaleiro fechou. Essa é a hora, tá ligado? O sinaleiro fechou. Essa é a hora. Vamos ver aqui, apesar de nada. Olha lá. O cara parou mesmo. Rapaziada, o uno travou aqui no chão, mano. É muito peso, não só. Quase que pega no outro uno que tava lá atrás. Se pega naquele uneiro que tá indo ali atrás, ele ferrou, mano. Ferrou, ele tava atrás de nós. Vamos ver aqui, vamos colocar outra música aqui pra nós dar uma causada. Né? Colocar outra musiquinha aqui pra nós dar uma causada. Vamos virar naquela ali, ó. Vamos virar naquela ali. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma aqui, mano. Vocês me mandou... Colocar essa aqui, ó. Do Hariel. Fica na cara. Fumar, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai fazer o gravezão mesmo, né? Tem que ver se vai estalar mesmo no grave aqui. Não sei se vai, tá ligado? Será? Tô lendo, não lendo. Aí, rapaziada. Olha o pulo que tá pra morrer. Chega pra chamar ainda pra raspar. Tá, fica aí, cara. Dá pra causar, hein, rapaziada. O problema aqui, mano, é que a cidade tá meio morta, né? Por causa aí do que não tá acontecendo aí no mundo, né? Nem no Brasil, tá acontecendo no mundo. Então a cidade tá meio parada, né, mano? Mas vamos seguir aqui, ó. Causando. Acabar tricando mais o para-brisa, ó. Vou colocar outra musiquinha aqui, vamos ver, vamos ver. Pouco na mesma. A rocha funk, não. Tá escrito perdoa. O cabelinho ok, tá tudo ok. Essa aqui do Matuê bate, hein, mano? Como é que tá dando pra causar, rapaziada? O que causa, hein, mano? O que você vai ficar ali, tá ligado? Caminhando, correndo. Ficou tudo em choque, mano. Ficou tudo olhando. Como tem menos câmera hoje, né? Da última vez eu vim com três câmeras. Deu pra pegar bastante a reação do povo. Mas tinha bastante gente na rua também, né? Agora tem bem pouca gente. O pessoal tá bem controlado aí na rua aí, Londrina. Tem bem pouca gente na rua, tá ligado? Ó, na vela. Parece que vai, tipo, machucar o ouvido, mano. De tão forte que é, mano. O negócio causa muito, rapaziada. Uma coisa que, tipo assim, tá me chateando muito, né? É igual eu falei, mano. Ele tá muito fraco, tá ligado? Ele tá muito fraco. Quando eu fui sair no sinaleiro ali, ele não conseguiu sair. Ele morreu, tá ligado? Não é porque eu sou ruim de bolé, não. Ele morreu mesmo, tá ligado? O que vocês acham, rapaziada? Tá causando ou não? O molecado ali já ficou em choque, tio. Mano, causando mesmo, hein, tio. Quero fazer um vídeo na porta da balada causando com o som do mundo, tá ligado? Porque antes o som do mundo não tava igual o tal. Hoje tá mais redondo, tá tocando mais, sabe? E, infelizmente, agora não vai ter uma balada, acho, tão cedo, né, moleque? Mas vamos causando aí do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente pode. Se você gosta de vídeo assim, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários. Lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, o meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram também, que eu ando postando muita coisa por lá. Meu Instagram é Mike Moraes e, mano, postei foto com o Uno lá. Vai lá que tá muito top. Bom, por hoje é só eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, oi, oi.